Amém. 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 Mas, como eu falo, eles foram muito intensos para o ataque. Eles foram desplazados por mil. Então, eles foram retirados os soldados. Eles foram retirados os soldados. Eles foram desplazados. Então, eu vou fazer isso porque eu vou dizer que eu vou fazer uma resistência muito forte, muito sévérida, que eu vou fazer o Jardinense, porque eu vou fazer isso com todos nós, que eu vou fazer isso com as atas israelíaises, que eu vou fazer isso para me surpreender. Então, nós estamos fazendo uma estratégia para continuar a atacar os jordãs. Porque todos nós estamos fazendo uma estratégia, uma estratégia, e também nós estamos falando que os jordãs os jordãs os jordãs, porque nós preparamos muito, 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 muito para o armamento e todos os que nós formamos para trazer os bispitos para ir à Israël. Então, quando a gente, a gente vai falar tudo sobre Israël e os países arabes. Nós estamos preparando os ensinamentos, os militares e muito econômicos. Nós estamos preparando todos os países dos países arabes. Nós estamos preparando muito, 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 muito para fazer uma cooperação. Agora, a primeira informação. Eu sou a Khalil Alhaya, o responsável do MAK, que é a organização do Hamas. O Hamas, o que é que nós temos que fazer que os Estados Unidos, que nós temos que fazer uma cooperação para que nós não seja a Israel. Nós estamos preparando todos os Estados Unidos, que nós estamos preparando a Israel. Nós estamos preparando a Israel para um Estado para um guerreiro. Nós estamos preparando a Gaza. Porque Israel continuou a dominar a Palestina, porque, como eu falo, a gente diz que a Egypte tem um acordo com Israel e refaz, mas é uma demarcação, então é um acordo com o KEM-DVD. Então, nós também temos que ter uma oportunidade de desplacê-se, para que nós precisamos de desplacê-se livremente, sem que nós nos inspectores. Então, nós temos que ter uma oportunidade de desplacê-se, para que os palestinenses construíram o sindicato. Os EUF, eles falam do que eles falam. Os EUF, acrílösos querem dizer o sério-mejúru. Porque com os EUF, todos os EUF, acolores vão construir o Guzúrgeno. Por que isso seria impossível? Porque a zona que a gente tem que ser usada, e as coisas que a gente tem que serão inviváveis. E também há um projeto que a gente tem que desplacar a Gaza para a Sinaí. Então, a gente começou a construir uma construção do Brasil e do Brasil e do Brasil. Eu sei que o povo estava a chamar de Nathania El-Shayla. porque é um cerco vicioso para que nós estamos atingindo os objetivos que nós estamos fixados. E também a administração americana e o Biden, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer isso. Isso significa que nós temos que fazer isso e isso é assim que temos que estar assim. Então isso, se puder. Nós temos que fazer isso chegar ao longo da conta do que precisa ser todo os indign به. FeSP00つ П cobrancas me fez fotos do negócio do uso dos mais de cont Western Illinois. Obrigado por assistir. Porque os Estados Unidos, os Estados Unidos e os Estados Unidos. Eles são os navios e eles são os que não se conhecem. Os americanos, eles são os portos avionais. Eles são os portos avionais porque eles são os portos avionais. Eles são os portos avionais. que o povo de Américo não foi o que a gente fez uma operação contra o navio que foi a fim de Israël. A gente que não foi américa é tudo isso é isso é isso que a gente viu o que a gente viu Nós temos que ter uma nova tecnologia que tem na sua história militares. Nos anos atrás, nós temos que ter uma história militares. Nós temos que ter uma nova tecnologia. Nós temos que ter uma nova tecnologia. Se não abençoe a qualquer pessoa que não se conheça, não se conheça mais américa que se conheça. Porém, não se conheça. Então, a partir do momento, eles queriam mostrar um monte de povo palestiniano. Eles estão deslizados. Eles queriam ser abandões. Só um tempo todo o tempo que eles queriam dizer que eles morrem na terra. Mas, infelizmente, nós vamos lá. Nós vamos continuar dizendo que nós sabemos que nós somos Israéls e Américas. Surtout, nós temos uma resposta. Isso é uma resposta. Nós vamos fazer isso com Israéls e todos nós. E Israéls devemos saber sobre isso. Eu tenho também uma informação que a agência de presse que nós somos Israélien. Nós vamos fazer isso com a DIF. Não é que se acertei que nós somos Israéliens, mas os Israéls, que somos Israéls. Mas os Estados Unidos, nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Nós temos uma questão de complicidade entre nós. Nós temos uma resposta. O Itamar Ben-Gir, ministro de Israël, é de la Sécurité, ele mandou a uma plaga Tela Aviv para visitar Kauai. Nós temos que ir à plaga de uma plaga. Nós temos que ver a imagem aqui. Nós temos que ter uma plaga de segurança, que serão mortos que os mortos. Nós temos que ir ao Jornal. Eu acho que é um jornal israeliano, que é um grande escândalo em Israélia. Quando eles fizeram uma foto, eles fizeram uma foto, e eles fizeram uma foto, e eles fizeram uma foto, e eles fizeram uma foto. que eles foram torturados. Então, eles foram torturados. Nós temos que ser responsável pela Pénitência dos Israels, e pelo amor a gente, então eles foram torturados. Então eles foram fechados. Então eles foram fechados. Então eles foram fechados por a gente, mas sempre os filhos dos Israels. Então, nós temos sempre uma resistência palestinense, e nós temos declarado que nós continuamos de defender a Caim e a cidade que nós temos aqui, e nós temos também uma eficácia que nós temos aqui, uma facção palestinense, na terra. Então, nós temos aqui uma estratégia que nós temos aqui para que todos nós temos aqui. Então, eu quero dizer, nós temos aqui que o primeiro que nós temos aqui, que nós temos aqui, que nos Estados Unidos já estão passando pela América, aqui nós temos aqui, como eu quero dizer. Nós temos aqui, isso é aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, todos os nossos dias, A partir de nós, nós temos que defender os palestinenses para defender os objetivos e tentativas. Nós temos que ter uma tentativa da América e da Israélia para ocupar os dias, porque nós temos que ter muitas informações. Nós temos que ter uma tentativa da Israélia e 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 da Israélia. Nós temos que ter uma tentativa da Israélia e 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 da Israélia. Nós temos que ter uma tentativa da Israélia e da Israélia, isso é que é 40% da Israélia e 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 da Israélia. Nós vivemos até aqui e na Urião e ter um... ou seja, se tornarem na Jordânia, uma surpresa de que eles não sejam reservados os que eles não sejamjam os israelis, ou eles não sejamjam os indignos. Então, eles não sejamjam os dois. Eu também estou aqui para o Iraque, o Iraque é uma pessoa pela América, mas eu vou retirar as forças dos americanos, em Irac, em Irac, eu acho que ele fez uma guerra em Irã, e ele fez uma grande ordem do mundo, como o presidente Kassim Soleimani, e ele fez uma guerra em Iraque. Eles estão em Irã, e eles estão em Irã. Então, eles estão em convenção de que nós planejamos um acordo, com um plano de retraso para as forças americanas. o que os Estados Unidos estão na região do Iraque, e a coalizão, que a gente que tem que se inscrever no Brasil, e a gente que está no Brasil, que no setembro de 2025, que a gente vai lá no Iraque. Mas, mesmo isso, a mesma informação, o Iraque, tem que se desculpe, porque a presença americana do Iraque tem que ter inseguridade. Eu vou falar isso. O Iraque, que a gente que ataca as bases militares, e o que você vai fazer é que você não quer mais alguma coisa é presente. E o que foi também, a Pantagônia, há uma série de publicações que eu vou colocar aqui, que eu vou falar sobre o projeto de retratagem. Assim como eu vou colocar aqui na terra. Então, o que eu quero dizer, eu também tenho uma informação. Eu quero dizer que o Tehera começou a fornecer os missiles graves à a Rússia, e que todos os posicionam a Rússia. A Rússia, que é a armadilha para ir à Iran. Quando você tem uma diplomacia, você pode dizer, wow, wow, As pessoas que estão trabalhando, não truste, não é perdo, não é perdo. Eles têm uma atitude, mas se tornando no braço. Por exemplo, a grande parte do Iram, é um país que faz isso. Nós, a política, a militação, a diplomacia e também tem o trabalho. Isso nos fornitores de sobrança são vários que nós do Iram, nós não temos. Eles são russos e também IKREL. Porque nós temos uma guerra, a gente sempre dizia, uma guerra, uma destrutura, uma infraestrutura, uma infraestrutura e também uma perda humana. Nós temos uma guerra que no Iran socioeconhece o nosso corpo, que é a uma bomba militar com a URSS e a URSS. Nós temos uma relação à URSS, mas também isso nos Estados Unidos, para nosлушar nós temos que manter no nosso trabalho a autonomia. uma negociação de paz entre Nari e de Kiyoi, mas também tem relação à Iran militares e estratégica com a Rússia. E a relação com a Dronomi com a IANN, a relação com a Rússia em favor da Rússia. e o que não se envolve a guerra. Então, a guerra com a Raí, que tem informações claires e a gente que dizem que a Raí, que a Raí, tem a gente que está no Brasil e a gente que tem muito bem que a gente que traz a Ukraine. Então, isso é só que você vai ver o que é isso. E sempre uma série de informações que é o CNN, Porém, aqui é o nosso trabalho, todos os responsáveis dos americanos. Na América, atualmente, eles estão trabalhando muito sobre as atividades militares da Rússia. Eles estão intensificando as atividades crescentes, como os principais câbles submarinos. Conheço de uma das reuniões de telecomunicais que é uma filha que pode ser mais forte. Então, no América é uma riqueza. O que é um espião que é um espião que é um espião, você conhece uma espiã que é uma riqueza, uma riqueza ou uma riqueza, que é uma espécialidade, que é uma riqueza. Então, eles estavam fazendo isso. Então, eles estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo isso. Os EUA estão fazendo isso. E há alguns casos que eles não sabem que eles estão no internet. Eles estão fazendo isso. Eles vão para os EUA, para todos os EUA, para o norte. Eles estão fazendo isso. Para ir para o China, para o Coréia e outros. então, se visitar o Jemen, o que você quer fazer o jogo da Marineria, o que você quer fazer isso, é que você quer fazer isso. Então, isso é tudo bom. Aqui no jornal da Israele, que é Israel, é no Israel Today, Os professores são profissionais de Israélias e os professores. Os professores que eles foram atacar as pessoas, vão ter problemas de problemas de Israélias. Porque eles têm um atacamento de Israélias. Desde 2002, eles foram atacar. Se eles não derrubar todos os lados, eles não derrubaram. Porque desde 2015, o Supremo, o Guido Supremo, que é uma armada, eles não derrubaram a sido um sí jordano. Porque é uma estratégia. Porque eles não derrubaram a guerra. Então, isso também, porque os Irães, eles não derrubaram muito, 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 que eles não derrubaram a guerra. Como nós fazemos o Brasil no sul do Liban, eles não derrubaram a uma das indústrias, que eles não derrubaram a guerra, que eles não derrubaram a guerra. Então, isso é possível. Os dois-nos, eles não derrubaram a guerra, eles não derrubaram a guerra, eles não derrubaram a guerra. Eles não derrubaram a guerra, eles não derrubaram a guerra. Pensem porque eles não derrubaram a guerra, eles não derrubaram a guerra. Agora se exige que a cidade do Liban, porque se chama emha tudo isso. Se chama emha tudo isso. Como assim, quando a gente de cette cidade, temos uma cidade de Jiflade, uma cidade de지�rua, mas é uma cidade de Rabo. Foi um grande cidade de Rabo. Foi um grande cidade. Então se chama rádio que vem um mundo. o primeiro dia o final da lei, o primeiro dia, o primeiro dia a uma das três mas a três anos de retorno do que você vai me dar para a vida mas é a que você vai me dar para não conseguir isso, porque você vai me dar para ser os objetivos como eu quero dizer eu sou recorrer o que eu sou eu soupe, e como eu soupe, eu soupe a partir do dia, sempre são os Sinaí, e os partenhos entre Sinaí e Jordânia. Então, eles podem contar as doisas. Aqui são os Sinaí, e como eu te mostrei, todos os países que os israelenses sabem disso, a gente e a gente que a gente tem a gente na guerra e a gente pra fazer uma guerra como o Gaza. As pessoas estão sendo errada porque o gása resiste, e a resistência do gása começou a começar a começar. A ex-Major General Halévi do Israel disse que ele estava demitido, porque ele estava propondo o momento de demitido, o tempo de demitido. Então, ele estava comemorando o momento de descer e-mails, ele estava comente. Eu também disse que o Chefe do Etat-Major é que nós estamos conversando com o Hezbollah, mas também preparando os movimentos para atacar o Hezbollah. Nós estamos conversando com eles, mas também temos que falar do que o que nós estamos conversando. Então, nós estamos conversando com o que temos. Porque o Hezbollah é muito bom, muito bom, muito bom. Está muito bom. Nós estamos conversando com a dor em Porto Israel. Então, a única informação que nós podemos fazer nós, que o nome do meu afinal de Israel é quem é que é um banqueiro e a bola de guerre. É isso aí, porque a arma de Hezbollah é muito forte, porque a gente sabe que a Israël não é muito forte, porque a Hezbollah, o avião, o drone, não é tão bom para os assuntos de Israël. Então, não se torne o alércio Se você ativar o prêmio Você vê, o mesmo sistema Você tem um sistema de brilho E o há de segurança E o controle Israél E o Nord Monta Hezbollah Luz os homenagens Monta Hezbollah Luz os homenagens E o uniforme e o suicídio, o missiles e o que a gente está fazendo. Então, isso é o que eu acho que é Israely. Ele é o Reuters, responsável do ensino americano, que é um adversário que eu acho que é muito ativo que vai influenciar as eleições americanas. porque os russos com a gente que dizem que as eleições americanas não são nem os russos. Os russos republicanos do que as eleições americanas discutem com a China, a gente que a gente não tem que influenciar o processo de votação. Quando a eleições, a gente não tem que ver, O Rússio é muito bom e o que o governo brasileiro recebeu o governo americano. A mesma informação é que a França também influencia as eleições da secreção, mas não como a gente que se diz, mas também a China, porque a gente tem uma possibilidade de influenciar a presidência da eleição. E também, a sociedade, a radiodivision que a gente tem uma administração de Biden que a gente tem uma discussão do Hamás ou do Netanyahu, que os nossos poderes não se compõem. Meu nome é, isso é importante. Isso isso é melhorar. Isso também é achar porque se inscreva no mundo que tem um acordo. Assim o que a gente tem um acordo, nós temos disposições para fazer um acordo. Então, isso é importante. Isso é importante nos disser weis com o Hamás. Então, Israël, quando nós temos um acordo, Os brasileiros, também, nos rádios israelíes, nos nossos direitos, para que nós nos concordamos. Nós nos concordamos, que nós nos concordamos, sempre nos dilatórios, nos manoeuvres para que nós nos concordamos. Nós temos o Wall Street Journal, que é um jornal americano, que tem os propósitos dos americanos e europeus, mas, nós temos os livros do nosso rádio, que temos os missiles ballistas, que os pilotos são os portos, que nós vamos nos enviar para a Rússia, para que a Rússia ganamos da Ukraine. Porque nós temos aqui também, a parantez, que o que a Rússia, que a Rússia ganou, que o que a Rússia ganoua, Se usar as armas estratégicas nucleares, nós precisamos usar as armas que são as técnicas nucleares. As armas nucleares, eles possam desflagrations e problemas com a Europa. Os países que possam ter problemas polêmicos, britânicos e franceses, eles possam um sistema de명이ings e rigorosos, e que as pessoas são def 화물icos e corrigiam uma guerra dosκιnais, por que a gente que a gente se vê em uma guerra, ou seja, os Estados Unidos estão atacando a guerra. Os Estados Unidos estão atacando a guerra dos milímetros. Então ela é mencionada. Então, no deliramento do Wall Street Journal, e os Estados Unidos e os Estados Unidos, e os Estados Unidos, está passando por que a gente ou não ativasse o mundo se sabe o mundo vazio que não vai fazer o mundo russo. Isso significa que ter a legendary Porque o mundo está planejando um avantage considerável para a galera do mundo russo, por isso é possível. Agora, você que tem já o mundo vejo. na região israeliana 12, 60% israelianis são os maisons que possam ocupar a filha delphi. Nós possam ocupar a filha delphi, mas que possam ocupar a filha delphi. Na região 12, 61% israelianis são os governadores que possam ocupar o governo mas que possam ocupar a filha delphi, mas que possam ocupar a filha delphi. Então, nós falamos com a agência Bloomberg, que nós falamos em Yemen. O que nós falamos em Dijon Kossang, nós falamos em Yemen, que possam ocupar o desafio de que você conheceu a liberdade da mer. Nós falamos que possam ocupar a filha da chuva de barra, que possam ocupar o bataille da mer de mer. E isso é a fim de infância. Então, isso é importante, de acordo com a agência Bloomberg, é a superpuissância que a América é puissante. Então, a América é muito grande, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, Blumberg, uma agência americana, disse que o Yemen Tijamu Bopom, o momento que eles provocam o porto israeliano no Golfo Aqaba mas também há outros mas também em Haifa sabemos que o que eles têm um problema em Israël tem uma tensão quando eles têm um porto de Haifa sabemos que eles têm um problema que eles têm um problema porque eles têm um problema porto de Hodeida e porto contra porto aeroport contra aeroport civil contra civil então isso também é bom muito bom uma tensão se tiver um avião Maduro presidente Maduro Nicolas Maduro presidente do Venezuela tem uma informação que eles têm um avião para transferir para a florida para a florida isso é muito importante porque eles têm um problema mas Jesus sobre a qu синas israeliano então eles têm um problema ele têm um problema para lidar деле mas Há age Então, nós temos que ter uma tentativa contra os americanos, então, nós temos que ter uma tentativa contra os americanos, então, nós temos que ter uma tentativa. Nós temos que ter uma estratégia de encerramento da América e destruir a doctrine de Mouraí, então nós temos que ter uma estratégia. Então, nós temos que ter uma estratégia de Irã, que nos formadores de Al-Quds, os guardiãs da Revolução e Hezbollah, nós temos que ter uma estratégia de Venezuela, porque nós temos que ter uma estratégia da América. Então, nós temos que ter uma estratégia da América. Então, nós temos que ter uma estratégia. Nós temos que ter uma estratégia de liberdade. Nós temos que ter uma estratégia da América de Janeiro com os nossos amigos. Então, nós temos que ter uma estratégia da América. Como nós fizemos as estratégias, os pais dizem que agora somos os céus do país de seu país. Nós temos uma relação entre todos os que há todos que 사람 namorado com Israel. Como assim, nós temos uma relação entre todos os homens e itsens. Nós sabemos que desde 1945 a KENSI, nós sabemos que os acordos são muito respeitados, porque Israel tem a segurança. A segurança é muito importante. Nós sabemos que todos nós sabemos que Eu quero dizer que a gente tem que controlar a segurança da segurança do Israel. A segurança da segurança é o NSO. O NSO é a uma sociedade que trabalha com o trabalho e a uma sociedade que trabalha com o trabalho do Israel. Por isso, nós temos que fazer isso com o Pegasus. Então, nós temos que fazer isso com os Israélios e todos os Estados Unidos. Porque os Israélios, como vocês sabem, são os Estados Unidos e os Estados Unidos estão instalados com o Pegasus. Pegasus, nós temos que fazer isso com a tecnologia. Então, nós temos que fazer isso com o espionamento tecnológico. Então, nós temos que fazer isso com o Pegasus. Pegasus, nós temos que fazer isso com o Pegasus. Pegasus, primeiro, nós temos que fazer isso com a segurança do Arabismo. Nós temos que fazer isso com os anos. Nós temos que fazer isso com os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos. Nós temos que fazer isso com a primeira BIG MG. Nós temos que fazer isso com o Pegasus Cheval de religião. Uma em uma negação de que eles os Estados Unidos, que eles estão condicionados com os Estados Unidos, Eu sou o cavaleiro divino, que é o Arabismo, que é o islamismo que é o Alborak, que é o Alborak, que é o Alborak, que é o Pégasus. Pégasus, é o que é a mythologia grecque romana, é que é o possédion, é que é o frere de Christaor, é que é o gorgon. Então, eu sou o que é a mythologia grecque, é a mythologia romana é e a mythologia égyptiana é a das mausulmas. Eu sou o que é que eu sou o movimento das idêas, que eles são entre as civilizations, então eu sei que o que é que é o Alborak é e o narrativo eu sou. E o que significa isso... Na verdade... Pegasus... Olha o que é... O que é o que é um... O que é um... O que é um espionamento... Isto é um destino para... Attacar uns smartphones... Como a sua teléfonia... Ou o iOS, ou o Android... Isso é um problema... Se você for点 a diferença... Porque nós estamos concebendo... a recebeu desde 1913. Eu sou o grupo NSO que é o primeiro grupo de comunidades do domínio, sobre o ciberespionamento de Israel. Eu sou o grupo de comunidades do mundo. Os Estados Unidos dizem que é a segurança da segurança da segurança. Porque os aparelhos que estão sendo instalados à distância, os aparelhos que possam controlar o sistema de segurança ou que possam ter os fichos que estão sendo usados. Eu tenho cível, meu mensagem, meu foto, meu nome de passe, meu nome de Androide, meu espaço, meu smartphone. Então, vamos lá. Eu também tenho um telefone. Pegasus é um telefone. E também, eu tenho um enregistro de audio, de câmera, de geolocalização. Eu também tenho um telefone. Pegasus é um telefone. Pegasus é um telefone. Pegasus é um telefone como uma arma de guerra. Além do conhecimento. Porque o conhecimento é um militação de Berne. Porque isso não é muito sensível. Eu tenho um telefone. Eu tenho uma licença de deputação do Ministério da Defensa. Eu tenho um telefone. Eu tenho um telefone. Eu tenho um telefone. Eu tenho um telefone. Eu tenho uma certa capacidade. Comunos selos. Éte ter 0,3% de EU. Comunos selos. Comunos selos nas ruas. E um telefone. Comunos selos. Comunos selos. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Mas isso, nós temos um espionamento de inimigos, amigos. Como nós somos amigos, nós somos espionamentos de inimigos. Meu amigo, ele não é um espionamento. Meu amigo, ele não é um espionamento. Meu amigo, eu soube que eu soube que eu soube, meu amigo, Eu estou no tema que não. Para mimar, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. É porque meu amigo e não. Eu não sei que eu. Estou em quemar. Eu não sei que eu vou te dizer. Eu não sei que eu vou te dizer. Ele é meu inimigo. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu conheço o NSO. Eu conheço a Sécurita Arabica. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas isso é muito importante. Mas isso é muito importante. Nos países africanos, tem muita pressão. Tem muita pressão no Senegal. A pressão é muito importante. Eu conheço a Sécurita Arabica Saudita. E muitos países arabes. Nós temos que fazer isso. Eu conheço a Unidade de Renseignement Militar. Eu conheço a super-surveiência. A grande performance. A Unidade de Renseignement Militar. A Unidade de Renseignement Militar. A Unidade de Renseignement Militar. Serve o redesenough可ajo. Veja muita pressão. Des Unidos da toda empresa. Após esses dias que já Bone. Muito Pagam! É só temos também. Em 만나mos para osborne nos homens. Nós devemos criar. Entre os e osbre, sonnais, esses preços, e adquantação. Até os tv tivis. Tem aí novos. Healthcare limitação. Tem todos nós. Nos convicted ind wizard in Pola, e os nevenaam楽hã, eles dizemunas. E no appganha. Por isso, todos os seres humanos que a sociedade, como a Pegasus, eles precisam calcular. Todos os seres humanos que a Pegasus, os seres humanos, etc. Por isso, nós somos dois. Então, isso é muito grave, porque, como eu disse, as pessoas que estão fazendo uma forma de espionnagem, ninguém pode fazer isso. Porque, muitas vezes, elas estão fazendo isso. isso eu quero dizer que a países que é um paio que é usado, mas também outros países africanos. Eu porque muito tempo, o Riad, é muito bom, é que nós morávamos muito, 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 muito. Por isso, nós temos que ter uma normalização entre os Estados Unidos e os Estados Unidos e Israélis. Nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso, porque senão a cooperação militares, econômicas e culturais, que nós temos que fazer isso e as outras que as outras pessoas que são as Arabes e Israélis. Nós temos que ter uma série de ensinar os israelenses dos países. Nós temos que ter uma série de ensinamentos das Israélias que são os Estados Unidos e os Estados Unidos como você está. agora isso é tudo mais oferta do serviço do serviço israeliano é isso que o povo não quer dizer que é o que o povo tem que dizer onde é o que o povo tem que dizer aqui vocês vão dizer que vocês estão falando se vocês têm um grande homem que diz eles que eles eles perdem sempre que o povo tem que dizer o povo tem que dizer A gente vai dizer que o povo brasileiro é o povo brasileiro, mas não é o povo brasileiro. Então, isso é o que eu acho. A gente vai dizer que a gente vai ter uma cooperação, que a gente vai ter problemas com a gente. Porque nós sabemos que hoje, o povo brasileiro está muito bem, Eu tenho que fazer o serviço de renseignement arabe para que não seja o serviço de renseignement israeliano. Eu tenho que dizer que o serviço de renseignement israeliano é um serviço de renseignement arabe para as populações de renseignement israelianais. As pessoas que estão utilizadas com a população civil porque com a nova guerra, são coisas que são usadas. Pegasus tem que usar essas coisas que são espionnais. Mas também é uma grande envergura. Porque são uma guerra de uma guerra de guerra, uma guerra de guerra. Isso é um cibir da estrutura crítica, O que é o sistema de comunicación e base de dados, como nós estamos a dizer, é que nós podemos fazer isso porque nós temos que fazer isso. Então, o que é o sistema de inteligência artificial, nós podemos utilizar para analisar de grandes quantidades de dados, de prevar, em mesmo tempo, um movimento de ennemis e optimizar as estratégias militares. Então, nós temos que fazer a tecnologia de comunicación avançada, o sistema de comunicación, que nós nos segurizamos, com um rede de dados em tempo real, nós temos que fazer isso, como Pegasus, mas também que nós temos que fazer isso, fazer isso, porque estamos ao implemento financeiro, que nós temos que fazer isso Porto-Em integration aeronaut vai師ar melhor, como se forure essas operações policiais, militar, segurança e sei o que nós temos para completar. O artigo é que nós temos que fazer isso de isso que forkar entender, assim que nós temos a atenção construção do web Pegasus, então, nós temos muito trabalhos, estamos com a autorização ditablemente, é muito importante contra os palestinos e os musulmanes porque as ONG, os países arabes, os marítinos, e os países da Saúdia, os marítinos, os marítinos. Nós precisamos de ajuda humanitária à Gaza, mas os espiões, os espiões, os majeitos e os homenéis são necessários para nós que estamos vivos em cima da sua família, a sua família que estamos vivendo, e a sua família que somos Espíritos, os homenéis que os homenéis que os homenéis, os homenéis que os homenéis, os homenéis que os homenéis alíferos, Então, o que é isso que eu conheço Israels com a relação entre os países do Arabismo, nós precisamos fazer uma informação muito importante, porque nós sabemos que o Israels tem um regime novo. O regime novo tem um benefício das populações, das massas, então eles têm um problema. Então, nós sabemos que estamos fazendo uns anos depois, que os países estão começando a falar sobre os países, mas também que nós estamos fazendo das Estados Unidos, então nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. O pessoal do nosso programa. que é uma informação internacional. Aqui vocês podem chegar na vida. Assalamu alaikum wa rahmatu lai ta'ala wa barakatou. E aí Milano Dakar Deux fois par semaine Un vol Dakar Un Roma Un Roma Dakar Une fois par semaine A qui te banne un vol De Dakar Vérona Vérona Dakar Une fois par semaine N'akando Nessa Mboki Mme n'en djoko Aksuno aïe représentant Tchè Itali Dussia Moustapha Khouma Ak Mamdial Khouma Soun représentant France Maudit Cherlo Manga Paris Yamanu Fofudi Touba Aviation Tourisme Maudit Tachautem N'a gilet Katandoulen Gungelin Soit le pèlerinage à la mecque N'y en dame Maka Talmou Karama Mais il y a des choses N'y a des choses Les filles de ghaou Touba Aviation Tourisme Tammoulenko Guit l'eplugin Begouti Soit le réservation d'hôtel N'y a des tachauts T'agra Terrola Mais les plus beugues Dei yembe dei ghaou Wotelin ghaou 633 975 20 55 77 643 27 70 Son e-mail Maudit Armadou94 Arrobas D'email.com Avec Touba Aviation Tourisme Vous avez toujours Le meilleur de service Le meilleur de s'il est Il y a des choses Le meilleur de d'email Que l'es ceinture Le meilleur de s'il est Tu es Tu es Tu es